Pois então eu vivo só Eu vivo só de ninguém Pois então eu vivo só Eu vivo só de ninguém Ai, 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 ai Eu vivo sempre a penar Ai, 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 ai Sem ninguém pra ar Ai, 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 ai Eu vivo sempre a penar Ai, 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 ai Sem ninguém pra ar Meu coração está vazio Com amor Eu quero encher Vivo tão cheio de frio Com amor Eu quero encher Eu quero encher Eu quero encher Eu quero encher Ai, 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 ai Sem ninguém pra amar Ai, 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 ai Eu vivo sempre a penar Ai, 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 ai Sem ninguém pra amar Passa minha vida Passa minha vida sofrendo Porque não sofre por mim Vou andando, vou andando Tenho que viver assim Passa minha vida sofrendo Porque não sofre por mim Porque não sofre por mim Vou andando, vou andando Tenho que viver assim Ai, 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 ai Eu vivo sempre a penar Ai, 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 ai Sem ninguém pra amar Ai, 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 ai Eu vivo sempre a penar Ai, 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 ai Sem ninguém pra amar